É exatamente isso, um neto que mata o próprio avô, até que ponto a gente pode acreditar na capacidade humana. Isso porque ainda era um avô que dava abrigo para esse neto, ele morava com o avô, então ali tudo que esse avô já deve ter feito por ele, para poder ajudá-lo, até mesmo a oportunidade para ele sair do mundo das drogas, e isso ele não aproveitou, acabou tirando a vida do próprio avô. Isso foi no dia 2 de outubro, ele tinha usado drogas o dia inteiro, estava bêbado, chegou em casa e cometeu o crime. Vamos ter mais detalhes sobre o crime, primeiramente, com o delegado responsável por essa investigação, Raniel Almeida, bom dia. Delegado, como que foi o crime? O que aconteceu no dia? Muito bom dia a todos que nos assistem. Esse caso aconteceu no dia 2 de outubro de 2021, esse idoso foi esfaqueado dentro da própria residência, os familiares internaram ele no UGOL, e ele veio a falecer no dia 5 de outubro de 2021, quando então a gente passou a investigar o caso. A gente verificou que a ficha dele lá de atendimento no UGOL estava com uma versão muito pouco verocímica, de que ele havia sido esfaqueado em casa, mas não trazia nenhum detalhe sobre esse ferimento. Logo no dia seguinte, os familiares internaram ele numa clínica de reabilitação, sem comunicar à polícia, como manobra, inclusive, de tentar prejudicar as nossas investigações. Então ele ficou internado desde o dia 6 de outubro de 2021 até agora, 16 de novembro, quando a gente descobriu a localização dele e efetou a prisão dele lá na cidade de Abadiânia. Ele foi interrogado? Foi interrogado, confessou todo o crime detalhadamente, falou que é usuário de drogas já há muitos anos, no dia em questão ele estava sob efeito de drogas, segundo ele fez muito uso de cocaína, misturou com álcool, chegou em casa absolutamente descontrolado, alterado, esbravejando, xingando. O avô, que não gostava desse tipo de comportamento dele, já tinha advertido ele em outras ocasiões, foi novamente adverti-lo sobre essa postura, quando ele lançou a mão de uma faca de cozinha e deu um único golpe no avô, golpe esse que acabou sendo fatal. Só uma pergunta, eu sei que isso é questão mais judicial, mas talvez o senhor possa até esclarecer isso para o nosso telespectador e para mim também. A questão dele estar sob efeito de droga, de álcool, isso diminui, pode diminuir a pena dele ou contribuir para ele de alguma coisa assim? Como você bem disse, isso vai ser verificado na sequência, quando esse caso for judicializado, virá um processo penal, mas no nosso entendimento, no caso dele, não ilide em nada essa postura dele. Como que fica agora? Ele está preso temporariamente, é uma pessoa extremamente perigosa, tem uma ficha criminal já longa, com duas passagens por tráfico de drogas, receptação, furto, além de outros episódios de violência familiar que nem chegaram a ser registrados. O avô estava dando para ele uma oportunidade ali, ele passando por dificuldade financeira junto com a mãe, vai para dentro da casa do avô, há pouco tempo morando lá, dando trabalho, usando droga, chegando bêbado, o avô vai advertir porque é o bem da pessoa, acontece o que? Perde a vida. Então tem que continuar na cadeia mesmo.